Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse webinar do Programa de Difusão Digital da ABM, que é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Meu nome é Vânia Andrade, eu sou conselheira da ABM e também colaboradora, organizadora, junto com uma equipe, do Simpósio de Mineração. Eu vou falar sobre esse simpósio mais tarde. O nosso tema de hoje é sobre a metodologia FEL, que é o Front End Loading, para o desenvolvimento de projetos de mineração. Nós vamos fazer um evento contendo os conceitos básicos e uma análise crítica, uma comparação com outras metodologias que também são usados para o desenvolvimento de novos projetos de capital, projetos importantes, e com uma análise dos seus pontos fortes, dos seus riscos, dos seus pontos de atenção, dos seus fatores de sucesso. E a ideia é tornar mais os técnicos mais capacitados para empregar bem essa tecnologia e essa metodologia, que está sendo muito utilizada e tem sido muito importante para o desenvolvimento de novos projetos de mineração. Para isso, nós convidamos um seleto grupo de profissionais e a ABM convidou, com muita honra, o Douglas Mazinski, que é o professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, também colaborador da gente, já de longa data, para fazer, para ser o moderador desse debate, né, desse apresentar os palestrantes e fazer a moderação do debate. Então, eu já quero passar a palavra para o Douglas, dizer para vocês que eu estou muito feliz da gente estar organizando, está realizando, né, um evento que foi preparado com tanto carinho e passar a palavra para o Douglas, tá ok? E eu vou ficar aqui assistindo vocês. Uma boa tarde a todos, gente. Muito obrigado, Vânia. Boa tarde a todos. Gostaria de passar alguns recados importantes, tá? No decorrer das apresentações, vocês podem enviar as suas perguntas pelo chat, que ao final serão respondidas pelos palestrantes. Solicitamos a todos que respondam à pesquisa de satisfação, que enviaremos após o webinar, para que possamos aperfeiçoar nossos produtos e serviços, tá? Esse webinar ficará disponível no canal ABM TV, no YouTube, então faça sua inscrição no canal e tenha acesso a um vasto conteúdo de palestras técnicas, tá? Hoje, nossos palestrantes são a Gisele Regina Uang, ela é engenheira Márcia da Diretoria de Implantação de Projetos da Vale, ela é formada em Engenharia Elétrica e tem 22 anos de experiência na definição e implantação de sistemas de gestão de projetos ambiental, saúde e segurança, qualidade e fornecedores. Tem atuação multidisciplinar em projetos de grande porte e complexidade, com aplicação do FEU e do PMBOK. Avaliação de Maturidade em Projetos de Capital e também Investimento Corrente. Bem-vinda, Gisele. Também vamos ter uma palestra, né, da Maria de Lourdes Fortes Álvares da Silva, conhecida como Dedé. Ela é diretora da SM Projetos Industriais, é técnica em mineração, é engenheira de Minas e tem mestrado em Engenharia Metalúrgica de Minas. Ela tem mais de 40 anos de experiência com projetos de mineração. Iniciou sua carreira na Caraíba Metais como engenheira de processos, trabalhou em pesquisa mineral na Fundação Gorsex e atua na SM desde 1986, tá? Atua em vários projetos desenvolvidos pela SM, como o Projeto Sossego da Vale, Projeto Terceiro e Quarta Pelotização da Samarco, PMC da Samarco, P15 da CSN, entre outros. Ela tem trabalhado de forma integrada com os clientes para o desenvolvimento das atividades de engenharia com foco na construção e operação. Bem-vinda, Dedé. Temos também o Jim Gafford. O Jim é diretor regional para a América do Sul, da área de consultoria da RET, e é líder global da linha de serviços de produtividade de capital. Ele é graduado em ciência da computação e também possui MBA em gestão estratégica. O Jim possui mais de 20 anos de experiência em consultoria de estratégia e operações e, antes de ingressar na RET, ele trabalhou como sócio associado e diretor de algumas das principais empresas de consultoria. O Jim atuou em grandes empresas de mineração, energia e manufatura, buscando otimizar e entregar projetos com sucesso, superando metas operacionais. Então, para iniciar o webinar de hoje, eu chamo a Gisele Regina Ruang. Gisele, bem-vinda. Pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigada, Douglas. E obrigada, Vânia, pelo convite. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco de teoria sobre a metodologia FEL e a Dedé e o Jim vão complementar o que eu estiver trazendo aqui nas apresentações seguintes. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão enxergando já, né, Douglas? Só tirar daqui. Acho que não tem jeito de tirar você. Ah, tem. Vamos lá. Então, em termos... Eu gosto de começar sempre perguntando por que as empresas desenvolvem projetos. Por que a gente está aqui desenvolvendo projetos? Primeiro, para aumentar a capacidade ou manter a capacidade. E também a Vale tem desenvolvido muitos projetos hoje, né, para atender a requisitos legais e também melhorar a sua segurança de processos. Qual que é o nosso desafio no desenvolvimento de projetos, né? É equilibrar, não só dois lados, né? Mas equilibrar os pratinhos entre o ambiente externo, que seria o preço dos commodities, o cenário econômico, o ambiente político e também a evolução tecnológica, que são itens que não estão sob o controle da companhia, né? A Vale teve que, uma vez, sair de um país, deixar um projeto lá com ativos por conta do ambiente político, né? Então, isso acontece. E a gente tem que equilibrar esse ambiente externo com questões internas da empresa, né? Que são, principalmente, o alinhamento do projeto com os objetivos do negócio, né? Por que eu estou fazendo esse projeto? Por exemplo, a Vale hoje tem uma meta de ser carbono zero em 2050. Então, se eu estiver propondo hoje um projeto economicamente muito viável, muito bom, mas que consuma muito óleo diesel e que emita muito gás carbônico, para Vale não é interessante, né? Esse é o alinhamento dos objetivos do projeto com o negócio. É um outro driver interno, é a alocação correta do capital, né? Como que eu priorizo projetos e coloco o meu dinheiro naqueles melhores projetos, né? Que vão gerar melhores ganhos para a empresa, não só em lucro, né? Mas em sustentabilidade, em saúde e segurança. É outro ponto, é a governança, né? E tem a ver também com essa priorização, como que eu aprovo esses projetos, como que eu aprovo os melhores projetos. E também nível de tolerância a riscos. A Vale pós-Brumadinho, ela se tornou muito intolerante a riscos. Então, hoje a gente, os nossos projetos, eles têm que ter um grau de segurança muito maior. E isso também acaba onerando depois, inclusive na avaliação econômica desses projetos. Então, vamos lá, né? O que é o FEU? Tem gente que chama de metodologia, tá? E tem gente que chama de processo. Então, é um processo que as empresas desenvolvem para desenvolver na fase de estudo dos projetos, para dar mais segurança na alocação daquele investimento que eles estão fazendo. Ele é muito usado para projetos de capital, para grandes projetos, mas se aplica também a projetos menores, até certo nível, né? Tem projetos muito pequenos que às vezes não vale a pena aplicar. O FEU, talvez a engenharia estagiada, que a Dede vai falar para vocês. Então, em termos de fundamentos do FEU, né? Quando a gente pensa num ciclo de vida típico de empreendimento, né? Começando lá no desenvolvimento, na parte de engenharia, na execução. A gente chama de execução, mas é implantação, né? Na implantação, operação, até o fechamento daquela mina, ou o fechamento daqueles ativos. Quando a gente pensa nesse ciclo de vida típico, a gente tem que carregar, né? Digamos assim, as definições de saúde, segurança, meio ambiente, interferências na comunidade, questões de operabilidade, o valor que eu vou gastar, né? O meu investimento, o prazo que eu vou levar para implantar, para estudar, para implantar aquele projeto. Então, eu tenho que carregar essas definições desde o fechamento para o desenvolvimento do projeto. Então, tudo aquilo que eu preciso para eu executar, para operar e para encerrar aquela mina, eu tenho que pensar lá no começo, né? E eu fazendo assim, eu vou ter um bom planejamento e esse é um dos fundamentos do FEEL, né? Então, por isso que chama front-end loading. Loading é carregar de trás para frente. Ainda nos fundamentos de FEEL, ele é um processo dividido em fases. Na Vale, a gente divide em três fases, mas tem empresas que dividem em mais fases. Ele é orientado por entregas, né? Que a gente chama de deliverables. Eles são multidisciplinares e eles evoluem gradualmente desde o início do ciclo de vida do projeto. Então, vamos dizer, eu desenvolvo um cronograma no FEEL 1, no FEEL 2 eu vou aprimorando, no FEEL 3 ele é mais detalhado, né? Ele evolui gradualmente. Eu vou pegando aquele cronograma que eu fiz na fase anterior e vou melhorando ele ao longo das fases. Na Vale, a gente tem um documento, uma tabelona, né? De deliverables por fase e por disciplina. E cada empresa faz do seu jeito, tá? Ou ninguém normatiza como que a gente faz essa metodologia por deliverables. Se bem que tem alguns frameworks que ajudam a gente a definir esses deliverables. E também o outro fundamento é que os projetos passam por portões de avaliação, que são os gates, antes de receber autorização para prosseguir para o próximo estágio e também antes de receber o dinheiro, que a gente fala o cheque, né? Para passar para a implantação, para a fase de implantação. Então, que fases são essas que a gente aplica, né? O FEEL 1 a gente chama de análise do negócio. Então, nessa fase, a gente identifica a oportunidade do negócio, frente muito voltada para o mercado e para os objetivos do negócio, né? Então, a gente chama de oportunidade. No FEEL 2, a gente pega as diferentes alternativas, que na verdade é a combinação de alternativas, alternativas locacional, energia, processo, né? Eu vou estudar essas alternativas e no final da fase de FEEL 2, eu tenho que ter essa alternativa selecionada e também o meu escopo detalhado e definido. Então, por isso que a gente chama o FEEL 2 de seleção de alternativa e também de definição do escopo. E aí a gente passa para o FEEL 3, que é o planejamento da execução, da implantação, que é onde a gente, com base no escopo já definido, a gente começa a trabalhar como que eu vou implantar esse projeto, qual a minha metodologia construtiva, quais os aplicativos, né? Os softwares que eu vou usar para implantar e começo a desenvolver também a minha engenharia básica. Então, cada fase, né? Cada uma das fases que eu expliquei, ela tem objetivos distintos. Deixa eu até voltar aqui, né? Aqui é mais voltada para o negócio, né? O FEEL 1, o FEEL 2 mais voltada para o escopo e o FEEL 3 voltado para o planejamento da implantação, da construção. Esses são os objetivos dessas fases, né? E aí, o desenvolvimento das entregas e das fases é realizado de forma sequencial e interdisciplinar e a gente tem que atentar, talvez o estrangeiro tenha isso muito claro, né? O overdefine, o brasileiro não, às vezes ele quer entregar a mais. A gente tem que atentar para a gente não querer desenvolver nem produtos a mais e nem a menos do que são necessários para que ela faça o projeto. Se eu desenvolver produtos a mais, né? Eu vou gastar mais dinheiro e tempo do que o necessário para aquela fase e se eu desenvolver a menos, eu vou sobrecarregar a próxima fase e eu vou interferir também na decisão, né? Porque quando a Vale decide entre um projeto e outro, ela tem que ter o mesmo framework, né? Ela vai avaliar os mesmos aspectos em todos os projetos. Então, vamos falar um pouquinho de FEEL 1. A engenharia que a gente faz no FEEL 1, a Dede vai explorar melhor, mas é um Scoping Study, é uma engenharia muito simples porque o nosso objetivo aqui, né? Identificar potenciais opções de investimentos que vão agregar valor para a empresa. Depois, formalizar no mínimo uma opção viável. Não quer dizer que seja a única, tá? Em termos de escopo preliminar, processo, etc. Se tiver pelo menos uma opção viável, ele está apto a passar pelo portão de FEEL 1. Aqui também, eu tenho que identificar os potenciais falhas fatais que podem inviabilizar o investimento. Às vezes, eu estou projetando uma ferrovia que a única, o único traçado dela é passar por uma comunidade quilombola, por exemplo. É uma falha fatal. Se eu não conseguir desviar essa ferrovia, é uma falha fatal. Então, é um projeto que eu já tenho que matar lá no FEEL 1. Eu não preciso carregar ele mais para frente e gastar dinheiro desenvolvendo ele para matar ele lá no FEEL 3. Eu tenho que confirmar também em todas as fases, tá? O alinhamento do projeto com a estratégia do negócio, que é aquele exemplo do CO2 que eu dei. Definir os limites de viabilidade, ou seja, os critérios de sucesso, né? O que é um projeto bem-sucedido e também o que é um projeto em quais situações que eu vou sair daquele projeto, que ele não é mais interessante para a empresa. E aí também, ao final de FEEL 1, eu tenho que identificar as principais alternativas que vão ser estudadas no FEEL 2 e também, ao final de cada fase, eu tenho que planejar a fase seguinte. No FEEL 2, né? Que é a definição do escopo, a gente desenvolve a engenharia conceitual. Eu coloquei engenharia mais à parte, gente, porque não é só engenharia, né? A gente tende a pensar muito só na engenharia. Mas as entregas do projeto são muito maiores que isso. Tem a ver com saúde, segurança, com comunidade, com meio ambiente, licenciamento e muitos outros aspectos institucionais, de seguros, né? Tem vários outros aspectos que eu preciso para desenvolver um mega projeto. Então, aqui, eu tenho que manter aquele alinhamento entre as definições da engenharia e os objetivos do negócio. Asegurar a viabilidade técnico-econômica, social e ambiental do empreendimento, né? Então, aqui que eu vou começar os estudos para entrar com o licenciamento ambiental que vai me trazer essa viabilidade ambiental. Eu vou avaliar as melhores alternativas e vou selecionar a mais adequada, a mais interessante para a empresa, sempre pensando, né? No Life Psycho Cost, no custo total do empreendimento, né? Às vezes, eu tenho um projeto com CAPEX mais baixo e um OPEX mais alto, mas com uma planta que vai durar 30 anos, às vezes, não é interessante. Às vezes, é interessante eu investir mais no CAPEX e deixar um OPEX mais baixo, né? Isso aqui tudo entra nessa definição de alternativas aqui do FEL2. Eu tenho que realizar uma avaliação quantitativa dos riscos do projeto, porque com isso eu vou definir as contingências, então, eu tenho que pegar cada risco meu e ver o impacto dele em prazo, em cronograma, ver quanto que vai custar se aquele risco se efetivar, né? E com isso, eu defino as minhas contingências. Eu também finalizo os estudos para alternativa selecionada, defino detalhadamente o escopo, estratégias gerais e objetivos do projeto. E eu inicio os estudos, né? Já falei, o processo de licenciamento ambiental e planejo a fase seguinte. No FEL3, eu detalho o planejamento da fase de execução do empreendimento e continuo sempre, gente, a gente nunca pode perder de vista, eu acho que é o mais importante do FEL, confirmar o atendimento aos objetivos do projeto do negócio. Por que eu enfatizo muito isso? Porque às vezes a engenharia empolga tanto que acaba desviando, acaba esquecendo de manter o olho lá, nos objetivos do negócio e que é o objetivo maior do meu projeto, é atender aos objetivos do negócio. então aqui eu vou completar, no FEL3, completar as otimizações de engenharia, finalizar todos os estudos de solo, obter as licenças, outorgas e autorizações necessárias para implantar o projeto. Vou avançar no planejamento dos aspectos operacionais, operação, automação, manutenção, dentre outros. Aqui também tem uma outra avaliação quantitativa de riscos, né? Para refinar as contingências. vou finalizar o detalhamento do escopo, custo, cronograma e programas ambientais. Aqui no final do FEL3 já tem que ter um cronograma detalhado para a implantação. Eu vou protocolizar ou obter a licença de instalação, né? O ideal seria obter. Mas aqui na Vale a gente aceita se já tiver o protocolo, a gente aprova para implantar mediante outros critérios, né? Não só esse. E aqui também é interessante a gente obter propostas firmes dos fornecedores dos principais equipamentos. que com isso eu consigo ter um CAPEX mais preciso para falar para a diretoria quanto que eu vou gastar de fato. Em termos de portões, deixa eu ver só como que eu estou de tempo aqui. Em termos de portões, então, na Vale, a gente faz, atualmente a gente está fazendo dois gates e a gente está implantando o gate 1, tá? Mas a gente, historicamente, a gente tem feito o 2 e o 3. É muito dentro daquilo que eu falei, né? Então, no gate 1 a gente avalia a oportunidade, no gate 2 a gente avalia o escopo e no gate 3 como que o projeto está para a construção. Então, quais as perguntas que eu tenho que fazer? A pergunta básica, né? No final de cada portão. No final de Fé 1 eu preciso saber se o meu business case é robusto, se o projeto está alinhado com os objetivos do negócio e se ele é interessante, se ele é viável para a empresa, se eu vou conseguir vender aquele minério lá na frente e por quanto que eu vou vender. No gate 2 eu preciso avaliar aqui se o escopo está de fato completo, abrangente, né? Se ele não está deixando nada de fora. E no gate 3 a gente avalia que tanto que aquele projeto está pronto para execução. Porque se ele não tiver também eu não posso liberar, né? Eu vou ter outros projetos que já estão prontos, é preferível aplicar meu dinheiro naquele projeto que já está pronto. E aí depois eu vou para a construção e produção ou operação, né? E aí no FEL 3 que acontece o que a gente chama de autorização, né? Que é a sanção ou decisão final do investimento. E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês aqui uma leitura sugerida, que é o livro do Edward Merrill, que ele é, ele foi presidente do IPA por muitos anos. A IPA é a empresa que é uma empresa de consultoria, né? Que ela que popularizou a metodologia FEL, não só no Brasil, né? No Brasil e no mundo. E esse livro é muito interessante, hoje ele só tem inglês, mas é de muita fácil leitura, ele é muito espirituoso, então ele escreve muito bem. Ele chama Industrial Megaprojects. E tem também esse outro livro um pouco mais novo do Paul Barshop, que também foi, eu não sei se foi ou é ainda do IPA, que fala mais para os executivos sobre projetos de capital. E é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Excelente, Gisele. Muito obrigado pela apresentação. Então, agora nós vamos seguir com a Dedé, da ECM, vai compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência dela em projetos de mineração. Fica à vontade, Dedé. Bem-vindo. Estamos compartilhando, gente? Sim. Então, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade aos conceitos que a Gisele introduziu aqui, só que agora numa forma mais restrita, numa forma talvez não tão ampla, mas muito focada no ponto de vista da engenharia, o que a engenharia de projetos acaba fazendo na mineração, qual que é a nossa ideia disso aí. Então, em primeiro lugar aqui, eu aproveitei o último slide da Gisele para poder dar uma continuidade no nosso projeto. O que a engenharia, onde que a engenharia atua, que conforme colocada, a engenharia é algo relativamente pequeno, dentro de uma amplitude maior, onde tem os aspectos governamentais, aspectos sociais, aspectos de governança e de meio ambiente. mas o conceito colocado, ele é usado assim por praticamente todas as empresas, de pequeno, de médio ou forte, com maior ou menor disciplina e com outras denominações, né? Existem outras denominações, mas que se mantêm essencialmente ligados num processo de estagiamento, onde a gente consegue identificar determinados momentos que são chamados de gates ou portões ou momentos de decisão, onde se decide continuar ou não continuar. Então, o FEA1 normalmente é um escopo em estado, e conforme colocado, eu tenho alguns lugares que há, que umas outras metodologias, o PA é preliminar economic assessment, é uma forma de identificar o negócio, é uma forma de garantir que aquele negócio, ele tem valor. E à medida que você vai evoluindo, você vai agregando valor ao seu negócio, você vai agregando porque você está diminuindo as incertezas e diminuindo riscos. Essa última classificação que eu coloquei aqui, a classe 5, classe 4, 3, 2, é uma classificação que é focada bastante em CAPEX, CAPEX investimento. Por quê? Porque no final das contas, a engenharia tem que fazer o máximo pelo menor custo, é o que se pretende. E dentro do conceito de estagiamento, também já colocado, o que é que eu faço no FEA2? No FEA2 eu penso, FEA2 é conceito, FEA2 são as ideias, FEA2 é o que é o coração da planta. E ali eu defendo a viabilidade dele, não só econômica, mas também uma viabilidade ambiental, a viabilidade dentro de uma abrangência maior. Quando eu passo para o FEA3, as grandes ideias já devem ter acabado, mas eu vou trabalhar melhor aquelas ideias, eu vou transformar aquelas ideias em documentos, informações que possam suportar a etapa seguinte, de engenharia que é o detalhamento. Então, nessa etapa, ou FEA3, ou básico, ou um projeto classe 2, ou um projeto definition, ou definitive visibility study, esse projeto é um projeto que vai agregar todos os valores que se conseguiu até aquele momento. Por quê? Porque usualmente é nesse momento que se toma uma decisão final de colocar um grande dinheiro nessa parte, porque por enquanto só se gasta com engenharia, engenharia é muito baratinho. Então, o que vai acontecer? Em todas essas etapas, tem que acontecer a participação do cliente, mas o cliente, ele tem grau de participação bastante diferente. quando eu estou no FEA1, se eu não tiver cliente, não adianta. A gente já recebeu uma pedida de propósito uma vez, o cara recebeu um e-mail, o cara falou assim, vou mandar uma amostra para você, você me faz um projeto detalhado. Claro que não era brasileiro, ele era indiano, não deu certo. Por quê? Porque as definições do FEA1, elas são do negócio, elas são do cliente, são da corporação. É muito, não é comum, inclusive a participação de empresas de engenharia nessa etapa. Quando eu passo para o FEA2, um projeto conceitual, um projeto de FEA3, aí sim a empresa de engenharia aparece como uma forma mais relevante para agregar mais valor e desenvolver atividades para qual o cliente não está preparado. Por quê? Porque o cliente, a função dele, a função da Vale, não é fazer projeto, é fazer produtos de minério de ferro. a função da empresa de engenharia é fazer projeto. Então, a gente, às vezes, é mais preparado que o cliente deve ser assim e é preciso que seja para fazer determinadas atividades. O que não quer dizer que eu não tenha que ter e eu devo ter para ter a certeza que aqueles objetivos do projeto estão sendo cumpridos. e o outro aspecto que foi falado também colocado pela Gisele é a questão do custo dessa engenharia. Cada etapa dessa engenharia eu vou gastar um dinheiro, mas ao projeto eu vou agregar um valor muito grande. Então, eu fiz uma relação aqui, isso é puramente relativo, é o quanto se eu fosse contratado para fazer um Fé 1, quanto que ia custar? Sei lá, vai custar um bilhão de dólares, um bilhão de bitcoins, sei lá, algo assim. Ah, mas se eu, claro que vai variar dependendo do projeto, da magnitude, da capacidade, do tipo de minério, assim vai. Mas se o Fé 1 custa 1, um Fé 2 custa 2 ou 4. Puxa vida, eu gastei 4 e eu já tenho uma visão muito boa do meu projeto, inclusive em custo. Quando eu passo para o Fé 3, eu já tenho um projeto, que eu já tenho condições de planejá-lo bacana, sei que eu já tenho uma viabilidade econômica definitiva e posso, então, tomar essa decisão. Vou para frente ou não vou? Vou gastar mais dinheiro em engenharia? Eu posso gastar até 50. Eu comecei com 1 milhão de dólares, posso gastar até 50 milhões de dólares. Mas, a cada etapa aqui, eu tive uma oportunidade, foi dado à empresa a oportunidade de refletir e de tomar uma decisão certa. Aí, o que acontece? Quando chega aqui no Fé 3, o que se espera é um congelamento, ou básico, ou DFS, é um congelamento. Aqui, eu tenho que melhorar as informações que eu já defini. Eu não posso ter uma grande ideia desse jeito, não, eu tenho que ir para frente, para que o meu projeto detalhado, que vai resultar no projeto a ser construído, realmente reflita tudo aquilo que foi preconizado e objetivado nas fases anteriores. Porque, na verdade, um projeto de engenharia, o que é, gente? É gerir informação, é gestão de informação. E aí, que eu começo a falar da importância das informações. Por quê? Porque muitas vezes você tem um projeto formalmente correto, mas não funciona muito bem, né? Por quê? O que é que eu faço? O que é um projeto? Eu recebo várias informações, eu recebo resultado de teste, eu recebo desenho de fornecedores, eu recebo levantamentos topográficos, né? O que é que eu faço com essa? Eu trato essas informações, eu gero valor naquelas informações e eu libero outra informação. Essa informação vai servir para comprar, para construir. Se eu for, se eu alimentar a minha maquininha de fazer o projeto com informação ruim, com informação não assertiva, com informação fora de hora, eu vou ter um projeto também não assertivo fora de hora. Então, é que essa figurinha está falando, Garba de in, garba de out. E essa e essa reflexão é muito importante quando a gente pensa na definição do CAPEX. Por quê? Porque cada etapa, como bem colocado pela Gisele, precisa de entregáveis de um determinado nível de acurácia e de um determinado nível de abrangência. coisa, né? Então, o que que acontece? Se eu, num projeto, num conceitual, eu vou querer fazer um projeto detalhado de uma fundação para fazer um desenho de forma, o que que vai acontecer? Eu vou gastar um pouco de dinheiro, depois, quando eu tiver uma sondagem daquele lugar, eu vejo que eu não posso fazer nada daquele jeito. Então, é importante que cada fase receba e entregue as informações compatíveis com ela. E isso reflete na acurácia do CAPEX. Essa figurinha aqui, esse gráficozinho aqui, ele define o quê? A acurácia de um CAPEX para aquelas diversas classes que eu tinha falado. A classe 5 aqui, é o FE1. Quer dizer, o meu projeto, a minha CAPEX pode ser 100% maior do que eu orsei ou 50% menor. Então, à medida que você vai desenvolvendo a engenharia, ela vai estreitando essa acurácia do CAPEX. Esse gráfico aqui é dessa norma, é uma norma, é uma prática recomendada da Associação para o Avanço da Engenharia Econômica, Engenharia de Custos, que é uma associação internacional e que tem essa norma específica para mineração e planta de beneficiamento. Então, essa aqui, eu tenho lá nessa recomendação uma recomendação de todas as etapas da engenharia, como a Vale tem, como as outras empresas têm, 12 entregadas que devem fazer parte da engenharia para fazer, para que eu tenha, sim, um CAPEX classe 2. Agora, esse CAPEX classe 2 está, sim, associado com uma engenharia básica, porque as coisas mais ou menos se correspondem. E aí, o que acontece? como é que um bom projeto de engenharia avança? De novo, informação, né, gente? De novo, a informação. Sou minha levedinha, desculpa aí. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho que saber, eu estou fazendo um projeto de mineração, eu quero saber da minha mina. Eu tenho que saber qual o teor, que quantidade de minério que eu tenho, que defina a vida útil, e assim vai. Eu tenho que ter a caracterização tecnológica daquele minério. Como é que é? Eu faço teste, eu faço ensaio, eu analiso esses testes. Ah, beleza, aí eu já posso fazer a caracterizar o projeto em si. O que é que eu vou produzir, qual vai ser a escala de produção, mas eu tenho que saber onde que eu vou colocar isso aí, eu tenho que ter resultados topográficos, biotécnicos, sísmicos, direção preferencial dos ventos, e assim vai. Mas não é só isso não, eu tenho que entender também as características off-site, né? Eu tenho que ter logística, como é que o meu produto vai sair, eu tenho uma ferrovia perto e não tenho, eu vou de minero duto, de onde que vai vir minha energia, de onde que eu vou tirar isso tudo e pode ter outras, né? Projetos específicos podem mandar outros tipos de informação. E eu tenho que amarrar isso tudo com um bom planejamento, com uma boa, um planejamento de novo, né? Assertivo, que caracterize a entrega das informações na hora certa. porque se eu fizer isso, eu vou conseguir entregar informações compatíveis com a fase da engenharia. Mas para isso eu tenho que saber usar essas informações, eu tenho que ter uma equipe que tem que ter a competência e a senioridade. Essas equipes, tanto internamente quanto a equipe do cliente, elas têm que serem, elas são diferentes, né? Elas têm que ser integradas e elas variam, a competência delas, a expertise delas varia para a fase de engenharia. O cliente tem que participar, as equipes de operação e manutenção têm que entrar no jogo, na hora certa, né? Hoje está sendo muito comum a gente trabalhar com 3D, né? Comum, o dia a dia. E com essa facilidade da reunião, da reunião digital, né? Online, você às vezes você vai participar de um review com 40, 50, 60 pessoas e nesse momento aqui você está fazendo um review de um FEO2. Aí surge uma pergunta de uma pessoa de manutenção assim, não, mas qual o diâmetro daquele parafuso? Quer dizer, que é totalmente fora de hora e às vezes causa uma interrupção no fluxo normal das coisas, né? Então, é importante sim, a participação é fundamental na hora certa, né? E finalmente, né? Para que as coisas flumbeiem, controle de mudanças e a comunicação tem que ser eficaz. Isso entra internamente e entre o cliente e entre a projetista, né? Não se faz gestão de documentos, que se faz a gestão de informação, né? Se eu conseguir isso tudo aqui, né? Eu vou ter um projeto que vai ser completo, vai ser seguro, vai ser consistente e vai ser atrativo. Mas, né? Tem horas que às vezes a gente se vê, puxa vida, eu fiz um projeto tão legal, obedeci tudo, fui lá no F&A, fiz ferro, fiz VIP, fiz um punhado de coisa e não deu muito certo, né? Então, alguns projetos às vezes não dão certo e tem consequências, essa consequência pode ser um capéx além do estimado, prazo além do estimado, né? E a gente costuma falar, cara, minério chefe, às vezes tem horas que você vai e começa, o minério mudou, gente, o minério muda, né? O que que acontece? É porque quando você faz um projeto você tem que buscar uma média, né? E obviamente você não consegue amostrar uma mina. Tem minas que você faz meia dúzia de furo de sonda e trabalha, então as informações às vezes elas não são suficientes, não são muito corretas, mas então você tem que criar mecanismos no seu projeto, seja mecanismos no dimensionamento, na forma de engenharar o projeto para que determinadas mudanças de minério sejam absorvidas. Outra coisa que é muito comum a gente enxergar, a gente receber certas orientações, não precisamos esperar o resultado do teste, não, vamos começar, tenho certeza que essa recuperação vai ser boa. Gente, cada minério é um minério, cada um responde de um jeito, por mais que a gente entenda de minério de ferro, por mais que você conheça sua mina, conheça o minério, o cara sempre tem surpresa. Então, isso pode acalentar essa faga desse desenvolvimento, ela pode gerar um projeto com desempenho aquém do estimado, quer dizer, eu queria produzir sem, produzir só no avento. Ah, por quê? porque eu não consegui passar minha recuperação de 78. Cadê o teste? Não, não, não teve teste não, a gente estimou. Acontece. Outra coisa é bypassar as etapas. Cara, bypassar a etapa para mim é uma das coisas que mais afeta. é, você não precisa de ter toda a formalidade do fel, você não precisa de ter toda a, 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 mas você criar a oportunidade de se discutir o projeto em determinados momentos na minha visão é fundamental, por mais simples que seja esse projeto. O resultado desse bypass quando a gente faz assim, pular essas coisas ou você tem um capex final maior do que o estimado, o seu desempenho não é tão bom assim também não. Outra coisa é trabalhar com formação antecipada. Isso acontece muito quando a gente começa a fazer um projeto detalhado e as compras ainda não se efetivaram. A minha matéria-prima para um projeto detalhado é o quê? É o desenho de um fornecedor. Se eu quero fazer um projeto de uma base de moinho, eu tenho que ter o projeto do moinho. Eu tenho que saber que moinho que é. Aí, se eu pego um desenho de referência, eu corro o risco de fazer errado na hora que for comprado. Ah, beleza, eu tenho que revisar. Às vezes, não dá tempo. Então, esse tipo de coisa, às vezes, cria um risco muito grande de retrabalho na obra. Muitas vezes, esse risco é necessário, esse risco traz algum benefício de capex que pode nos ajudar. Não de capex, mas de cronograma. E, finalmente, uma coisa que eu gostaria de colocar é a questão do cronograma da engenharia. A engenharia é sempre colocada, ela sempre é postergada, mas a parte final dela tem um murão lá, uma parede, né? E aí, já não, é um cronograma desafiador. Então, às vezes, é pedido esse cronograma, e às vezes a gente aceita, meio na porra louquice, né? Mas não existe o correto entendimento das necessidades da engenharia. Porque a engenharia só trabalha se tirar informação. Então, não adianta eu querer antecipar um projeto de uma moagem se eu não tiver o conhecimento correto e o ruim que eu vou usar. Então, existem várias situações que são criadas e que, às vezes, a diligência ou a disciplina em seguir a metodologia ou processo, ou seja lá o que for, ou se criar um hábito de se fazer uma análise crítica naquele para que eu estou fazendo isso, para que eu vou entregar esse entregado, do meu ponto de vista, para que serve esse documento, é fundamental. Então, é uma autocrítica que, às vezes, a gente fala, pô, não adianta num capex de Féu, Féu 1, sei lá, eu falar que eu listar um monte de tubulação, dois polegados, não vale nada. Então, é importante, é extremamente importante, esses processos, eles não devem ser engessados, eles têm que ser usados dentro do ritmo de cada corporação e dentro da necessidade de cada corporação. Então, gente, basicamente, eu tentei resumir aqui algumas ideias, eu espero que tenha agregado alguma coisa aí. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Dedé, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência. Então, agora nós vamos seguir com o Jim, da RET. Jim, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Estou compartilhando a minha tela agora. Pode ver? Já estamos vendo. Pode colocar no modo de apresentação. Ok. Perfeito. Obrigado. Meu nome é Jim Gafford e sou o diretor regional da América do Sul para a Hatch Advisory. Vou primeiro explicar o que é a Hatch Advisory. Somos uma consultoria dentro da Hatch. Você provavelmente conhece a Hatch como uma grande empresa de engenharia. Somos um grupo, uma prática dentro que ajuda nossos clientes a resolver problemas estratégicos e urgentes. Mas não somos a parte. Então, por isso, estou explicando como a gente operar. Então, operamos de uma maneira bem integrada com o resto da organização da Hatch. Então, quando a gente aborda um desafio para o nosso cliente, a gente cria um time integrado com consultores de negócios. Também com alguns desses especialistas, experts na mineração, metais, o processamento. Ou também o expert de operações ou gestão dos ativos. E com esse grupo bem integrado, podemos abordar alguns alguns desses desafios que nossos clientes têm na mineração aqui no Brasil. A gente tem uma oferta de vários serviços, desde planejamento, desenvolvimento, operações e manutenção, também na automação, organização, riscos e climate change. Hoje, eu vou abordar três dessas ofertas que a gente tem, que eu acho que é mais pertinente com o assunto que Dede e Gisele estava conversando. Vou falar sobre um pouco de prontidão operacional ou prontidão para negócios. Também a produtividade de construção e project value improvement, a melhoria de valor do projeto durante essa fase de engenharia. Eu acho que essas três abordagens vão encaixar muito bem com o assunto que Gisele a Dede trouxe para nós e para ajudar durante a fase de implementação do projeto. Por que estou falando sobre essas três ofertas? Essas ofertas ajudam bem nossos clientes na fase de implementação. Além que um projeto bem desenhado, mal implementado, vai custar muito CAPEX e estourar o cronograma. Baseando a nossa experiência da Hatch, às vezes essa estouração do CAPEX e cronograma pode ser até dobro do tempo. Então, a gente traz essas metodologias para prontidão operacional para planejar esse projeto não só para construir, mas para operar, para agregar valor para a empresa. Também durante essa fase de implementação ou construção, também como a gente pode trazer desta FEL3 durante a construção com todos os problemas e desafios que qualquer projeto de construção tem para chegar no dia, no prazo, no CAPEX para operar. E também para, às vezes, questionar e melhorar o valor do projeto refazendo e avaliando durante essa fase de engenharia. Então, eu vou entrar nessas três metodologias agora e vou tentar ajudar vocês a nossa abordagem e espero que pode ajudar você a pensar como você está implementando e integrando seus projetos. Primeiro, é a prontidão operacional ou Operational Readiness em inglês. Vários elementos devem ser considerados durante o projeto para posicionar o dono do projeto para ter sucesso quando ele operar. Muitas vezes, não está bem pensado ou pensado tarde demais todos os elementos de uma operação. Quais são os elementos, as pessoas, os processos, sistemas? Deve estar pensado bem no início, durante a fase de desenvolvimento de um projeto. Hatch vem com abordagem baseada em 60 anos de engenharia e gestão dos ativos que é um framework, como a gente pensa nessas coisas para, com benchmarks e processos, para pensar quando estou fazendo um processo, estou falando sobre KPIs, Standard Operating Procedures, SOPs, planos de manutenção, como decisões, e a Árquica para tomar decisões dentro da organização, Segurante de Saúde, todos os processos. quando você está chegando na fase de implementação, muitas vezes é tarde demais. Quais são os sistemas que você vai estar operando? SAP, TI, Dock Control, faturamento, gestão dos riscos, ou pessoas? Quais são as pessoas? Recrutamento, treinamento, qual é a matriz de habilidades que você quer dentro da organização? Quando estamos falando sobre prontidão operacional, esse que estamos falando para pensar em todos os elementos que quem está envolvido com a operação de manutenção sabe o que é o dia a dia, mas realmente, se você não pensa bem cedo durante as fases de FEL 1, FEL 2, FEL 3, às vezes fica tarde demais e você pode perder valor desse projeto. quando é o melhor momento para começar de pensar nesses elementos? Olha, você não precisa pensar tão detalhado bem no início, mas com certeza durante FEL 2, ou previsibilidade, você quer começar de pensar na estratégia operacional. Quais são os objetivos da organização? Qual vai ser o organograma da organização? e essa estratégia de operação vai informar a estratégia de prontidão operacional de alto nível, alinhamento da organização, quais são os headcounts, quais são os riscos que você precisa abordar? E esse vai alimentar o plano de prontidão operacional que deve estar acontecendo durante a FEL 3. Quais são as atividades, os entregáveis, o staffing, o cronograma, o orçamento para esse plano de prontidão operacional? E durante a fase de execução, é importante para seguir esse plano com disciplina para entregar todos os elementos. É importante, é uma coisa que a Dede levantou para abordar todos os stakeholders, todos os interessados durante o projeto. Essa começa desde a FEL 2. Quais são os stakeholders? Dede abordou pessoas de operações, manutenção, mas você precisa estar abordando RH, segurança e saúde das operações. Quem vai gerenciar sobre excelentes, logística da empresa? Esses são os interessados que precisa estar abordados desde o início. Eles têm o input, eles têm participação, eles têm o ownership, deste plano e, enfim, eles podem ser o dono desta operação quando está entrega do grupo de projetos para o grupo de operações. É importante também, quando está criando esses planos de implementação para esses vários elementos, para interconectar todos esses planos, para ver dependências, como quando está pensando, quando você vai precisar de um grupo de manutenção, precisa ser conectado com a contratação, RH, recrutamento, treinamento, vários outros elementos. Esses cronogramas não podem ser em silos, independentes, mas um bom plano de prontidão operacional precisa prever todas essas conexões, todas essas dependências, caminhos críticos, riscos e soluções. Também para a gerenciar um jeito bem visual para ter os dashboards, que todo mundo pode ver quais são as dependências deles e quem está dependendo de entregáveis deles também para um ao outro. Quando está entregando todos os elementos para chegar nesse plano, nessa implementação, nessa ramp bem sucedida. Essa é a única maneira para evitar essa perda de valor durante a fase de ramp up e iniciar a implementação de um projeto. Então, esse é o primeiro elemento para pensar nesta prontidão operacional. Esse aqui é um exemplo que eu quis trazer para você. Durante ou recentemente, a gente tinha um projeto que foi para implementar uma série de plantas de filtragem aqui no Brasil. E o ramp que foi previsto em seis meses. Mas, o jeito que foi abordado com o Hatch, o grupo de engenharia foi desenvolvendo toda essa engenharia. No mesmo tempo, o grupo de advisor estava planejando essa prontidão operacional, alinhando com os sites, alinhando com as operações, abordando a operação, manutenção, RH, segura de saúde. Então, com isso, foi bem sucedido e, nesse caso, conseguimos acelerar essa ramp e superar a meta final em só três meses. Esse é só um exemplo que pode ser bem feito. Essa era uma equipe constante, eram só dois funcionários planejando integrados. Mas, teve picos. Às vezes, teve um pico de oito a dez pessoas e caiu. Subiu de novo para seis pessoas, fui para dois. Mas, são equipes pequenos, um investimento razoável para qualquer empresa que vai não fazer projetos, mas quer ver uma operação bem-sucedida. O próximo elemento, abordagem, que eu quero falar é sobre produtividade de construção, construction productivity. O construction productivity, é uma abordagem de coaching, ferramentas e processos com abordagem para aumentar a produtividade, minimizar riscos através de melhor monitoramento, melhor reações e resolução dos problemas. Enfim, da accountability para onde quem tem habilidade para melhorar esses projetos. Não é nenhum software, nenhum segredo, é uma coisa para realmente dar uma série de reuniões estruturadas, alguns diários, alguns semanais, com uns ferramentas para visual management, bem visual, com uns workshops que vai ajudar para resolver problemas e algum treinamento para capacitar pessoas para tomar essas decisões. abordagem é baseado na ideia que se você começa todas as tarefas no dia e se você trabalha no ritmo correto, você tem que terminar no prazo ou mais cedo, mas às vezes coisas acontecem, então você precisa monitorar sempre o caminho crítico e quando coisas acontecem, chuvas, outras entregas com problemas, várias coisas que todo mundo sabe que acontecem durante uma obra, você precisa resolver problemas e dedicar recursos para resolver no caminho crítico. E finalmente, uma disciplina de gestão para ter certeza que a gente tem um fonte de verdade, sempre, não é esse fornecedor tem um cronograma, outro fornecedor tem um cronograma, o owner's team tem um cronograma, mas a gente precisa alinhar com fonte de verdade e resolver problemas em cima dessa. Então, essa não é ciência de foguete, mas o jeito de abordar e a disciplina, a capacitação é fundamental para entregar um projeto no dia, no prazo. Ops. Então, quando estamos falando sobre essa fonte de verdade, single source of truth, essa é baseada em uma série de war rooms. Cada frente de trabalho precisa ter um war room. E essas alavancas de prontidão, ritmo e caminho crítico são replicadas em cada um desses war rooms. E tem reuniões diárias em cima dessas alavancas de prontidão, ritmo e também cronograma. Mas, semanalmente, essa informação está fluindo para o war room central, onde os líderes de projetos estão avaliando o avanço em cada frente do projeto e tomando decisões em cima dessas informações que estão fluindo para a frente. Coisa importante aqui, porque esse é um fluxo de informação na ida e na volta, que deve ser comunicado de volta para as frentes do trabalho também. Então, nesta fluxo na ida e volta, tem uma visibilidade proativa. Essas reuniões que você está vendo em cima, que é o war room central, não é uma reunião de fiscalização, mas uma coisa de previsão. E as ferramentas que eu vou explicar nas próximas páginas são criadas não para medir em atraso, estamos com 5% de atraso, 7% de atraso, mas para prever, possivelmente vamos ter um problema e vamos evitar e solucionar esses problemas antecipadamente. Quando estamos falando sobre prontidão, prontidão pode ser até um flip chart escrito por mão, uma planilha de Excel, um software se a informação está fluindo para alguns sistemas que a Hatch usa. Eu vou falar sobre esta planilha aqui embaixo para a esquerda, que é uma tabela de prontidão. Cada linha é um Work Package, cada coluna é uma atividade que está repetitiva para cada Work Package. Então, quando você veja essa tabela, você pode ver, rapidamente, pode ver que tem uma faixa de 20 Work Packages. E você pode ver que está no azul em uma tarefa e dentro de cada célula é uma data. Que está no azul está feita, que está em verde está em dia, amarelo está o risco e vermelho está o atraso. Então, você nem sabendo quem é o projeto, pode ver rapidamente ver, nossa, essa terceira linha, alguma coisa está acontecendo, vamos dedicar toda a nossa atenção de gestão para resolver esses problemas. Também, onde estão os vermelhos? Vamos dedicar nossa atenção em cima desses vermelhos. também, depois temos soluções para os vermelhos, vamos olhar nos amarelos. Então, uma ferramenta sim, é bem visual, ajuda a tomar decisões, focar nos problemas para liberar e saber se essas atividades estão no caminho crítico. Esse não é um tipo de coisa que você vai ver num Gantt Chart, que é típico para um projeto, que você só vai ver a entrega, mas você precisa gerenciar todas as etapas para ajudar você chegar nessa entrega final. Quando estamos falando sobre ritmo, ritmo não é uma coisa que deve estar medido em percentuais, mas alguma coisa mais tangível. Esse exemplo aqui é um projeto que a gente ajudou que foi implementado nessa fase de estaqueamento. então são as tacas que estamos medindo aqui, que a meta é nove por dia. Então, você sabe nove por dia as tacas, então você pode ver em cada dia quantas as tacas estavam implementando. Então, você pode ver nos primeiros cinco dias estava indo bem, mas alguma coisa aconteceu no dia 20 e você pode ver de imediato o que aconteceu e no próximo dia você pode começar de tomar ações para recapturar e melhorar esse ritmo. Também usa o tipo de coisa como mapa, onde estão essas tacas, onde estamos trabalhando hoje, vamos trabalhar amanhã e quais são as grandes áreas onde vamos trabalhar e quanto está feito, quanto mais para fazer e quais são os prazos. Outro exemplo, mas isso pode ser feito para qualquer tipo de trabalho. A coisa é importante com ritmo e para quebrar esse pacote de trabalho em elementos que você pode mensurar fisicamente. Um outro exemplo que fizemos foi na terraplanagem. Depois, no primeiro dia de terraplanagem, fechamos o dia e a primeira pergunta se a gente conseguiu nossa meta e ninguém sabia. Então, no próximo dia, a gente mediu a área que deve ser trabalhada para terraplanagem, colocamos cones em volta e no final do dia, a gente viu que os operadores não conseguiram fazer todo o trabalho na área que foi destacada para os cones. A pergunta foi por quê? E os operadores falam não, tem poeira demais, a gente não está operando no ritmo suficiente. Então, no próximo dia, trouxemos mais dois caminhões de pipa para trazer mais água, para supressar a poeira e conseguimos a meta. Então, enfim, em vez de esperar até o final do mês, alguém reportar na reunião de fiscalização que estamos com 7% de atraso, um dia, medimos, próximo dia, resolvemos o problema. Então, essa ideia para medir fisicamente, tem uma meta que você pode, ou metros de tubulação, estacas, cubos de cimento, qualquer coisa, mas você precisa medir fisicamente alguma coisa que você pode medir à distância. e, enfim, sempre tem problemas num projeto, essa natureza, por isso, a construção não é uma coisa simples. Então, manter o foco no caminho crítico. Quando estamos dando esses recursos extras, você só dá esses recursos extras no caminho crítico. E, quando alguma coisa acontece no caminho crítico, você precisa gerenciar, fazer workshops para mitigar ou melhorar esses elementos ou por eliminar atividades no caminho crítico, mudar dependências ou reduzir a duração. Esse não pode ser um exercício só do papel, mas lembra, vale a pena para investir recursos, essas, ou realocar recursos para o caminho crítico para recuperar o projeto. Enfim, o último elemento que eu vou falar sobre a melhoria de retorno de projetos ou Project Value Improvement. Quando estamos falando sobre Project Value Improvement, não é Value Engineering. Value Engineering é uma coisa que deve ser feita de um grupo de engenharia. Faz parte do escopo do trabalho. E para eliminar esses custos indesejados, necessários, ou para simplificação ou equipamento alternativo. PVI é para desafiar as premissas fundamentais de um projeto, mudanças estruturais, olhar toda a cadeia de valor, desde a mina até o mercado. Isso não faz parte do escopo da engenharia. Se for, você nunca pôde avançar com o projeto. Você sempre estaria questionando esses elementos dentro de um projeto. então, com isso, o exemplo que está aqui é um pipeline. Value Engineering é uma coisa que você vai questionar o diâmetro, a espessura de um pipeline. E você vai ter uma melhoria de 2% ou 5%. Um PVI vai entrar e falar, por que eu tenho um pipeline? Por que eu não faço um correio, ferrovia? Ou, às vezes, depois, recolocar a locação da planta, por que estou fazendo tanto movimento do material? Isso acontece durante o projeto quando tem mudanças no projeto incremental durante essas fases de F1, F2, e, às vezes, você precisa parar e reanalisar o projeto. Talvez tenha uma mudança nos preços, preços de input para um projeto ou dos commodities que podem mudar o escopo. e esse tipo de abordagem é uma coisa que você pode fazer com equipe pequeno que dura entre 6 e 8 semanas, que deve estar feita várias vezes durante esse projeto para ter certeza que você está entregando ou maximizando o valor do projeto. Vou fechar essa parte da palestra com dois exemplos de resultados de um PVI. Esse era um case que a gente fez recentemente, que você pode ver o caso base no lado direito para embaixo. Alto CAPEX, baixa VPL, que aconteceu durante a feasibility, o FELC 3. Então, esse cliente tinha a ambição para reduzir o CAPEX o máximo possível. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. A gente identificou 19 mudanças no projeto para reduzir o CAPEX e aumentar o VPL. Mas, além disso, identificamos outros cenários, outras oportunidades, outros depósitos, outras abordagens que pudem minimizar o CAPEX ou maximizar o VPL com um pouco mais de investimento do cliente. Mas, essa é uma coisa que deve ser alinhada com o Owner's Team e os stakeholders, todos envolvidos. Quais são os objetivos? Se é minimizar o CAPEX, maximizar o tier ou VPL, minimizar o risco, manter o cronograma, que é o objetivo e você precisa optimizar o projeto em volta desses elementos. E vou fechar com mais um rapidinho. Aqui é só outro projeto que foi assim, esse projeto chegou na final do FEL 3 e eles quiserem optimizar. Então, com isso, você pode ver uma série de iniciativas para melhorar o VPL de 20%, mas eles não quiserem mudar o licenciamento, mas eu fui obrigado para mostrar para eles que eles podem dobrar o valor do projeto se eles abrem mão desse licenciamento e optimizar isso com algumas mudanças que requerem voltar para o governo para mudar o licenciamento. Então, essas são as coisas que devem ter considerado para melhorar o valor para o cliente. Obrigado, Douglas. Passando a bola para você. Excelente, Jim. Muito obrigado pela apresentação. Então, é isso. Agora, nós vamos seguir para as perguntas. Temos várias aqui. Vamos começar com uma pergunta para a Gisele. A Beatriz Vieira, Gisele, ela pergunta o seguinte, parabéns pelo conhecimento, explanação tão clara e didática. Ela pergunta, gostaria de saber se o preço do minério estiver muito alto? é recomendável cumprir as etapas do FEO de forma acelerada para implantar o projeto e aproveitar a oportunidade? Ótima pergunta, Beatriz. Isso é o que as empresas tendem a fazer, né? Eu tenho uma janela de mercado, tenho que aproveitar aquela janela. Só que a gente esquece que do tempo que a gente leva para desenvolver e implantar um projeto, você pode gastar mais de 10 anos. e aí daqui 10 anos aquela janela de mercado pode nem ser mais aquela mesma oportunidade boa que era na época. Por isso que eu devo gastar tempo investindo em projeto, né? Investindo naquele estudo para eu fazer o melhor investimento possível independentemente da janela de mercado. Isso aí já complementa a pergunta do Reginaldo também, né? Que ele fala que quando a gente fala de desenvolvimento e implantação ágeis, mas a gente esbarra também em outras empresas, né? A gente depende de outros players. E é a mesma coisa, a gente tem que conversar e tentar fazer o melhor possível com as informações que a gente tem independentemente dessas janelas. Excelente, Gisele. Muito obrigado. Eu vou pedir então agora para a Dedé responder uma pergunta da Rita, Virginia. Ela fala Dedé. Qual a fase que você considera mais importante para o sucesso de um projeto? Féu 1, 2 ou 3? Eu acho o Féu 2. Féu 2 é onde que você, de fato, agrega valor, você cria as grandes soluções, seja de engenharia, seja soluções de projeto, né? Isso pensando, obviamente, na planta, né? E seja no projeto integrado. Então, dentro de uma sequência lógica, uma sequência onde cada etapa é realmente feita com foco de resultados, eu entendo que um bom Féu 2 é 70% de chance do sucesso. O Féu 3 é um refinamento daquilo que se fez em Féu 2, do ponto de vista da engenharia, claro, né? Então, lá, você vai otimizar uma altura de prédio. O meu prédio estava com 22 metros, não, eu consigo passar ele para 22 metros, eu vou passar ele para 20, vou melhorar o capé, aqui um pouquinho, mas as grandes soluções, elas acontecem em Féu 2, pelo menos dentro da forma que a gente trabalha aqui. Excelente, Dedé. Também, Dedé, é o Féu 2. Na nossa visão, é. Excelente, obrigado, Dedé. Então, agora eu vou passar uma pergunta para o Jim, que é do Júlio Cruz. Ele pergunta assim, como acontece esse processo da definição das entregas que serão ou não serão necessárias para uma fase em desenvolvimento? Quem faz essa definição? É quem vai gerar a entrega ou quem vai receber o projeto da próxima fase? Olha, quando estão pensando, eu imagino que isso é em cima de prontidão operacional. Então, eu imagino que essa pergunta, e quem é o cliente para prontidão operacional é a operação. Então, você precisa pensar quem vai receber o projeto que está definindo esses elementos. Esse é um passe, mas, não é um ou outro que vai definir. É sempre integrado. Então, essa é uma coisa importante para pensar que essa prontidão operacional está tentando evitar. É uma coisa, uma lacuna entre os dois. Então, esse momento de prontidão operacional que você está definindo todo no mesmo tempo. Então, você está operando e você está passando. Então, o projeto está desenvolvendo e a operação vai receber o projeto. Excelente, Jim. Tem uma outra pergunta aqui que é anônima e aí eu vou deixar aberta para todos vocês, para a gente discutir. A pergunta é quanto custa em porcentagem cada fase do FEL em função do valor total do projeto, como as melhores práticas mostram? Vocês têm esses números? Querem comentar? Bom, falando do ponto de vista da engenharia, obviamente, limitada realmente a engenharia, não fazendo todas as outras alusões a questões institucionais, a questões ambientais, a engenharia é baratinho mais. A engenharia não custa, sei lá, um FEL 1 se ele custar 0,5% do investimento total é muito pouco, um FEL 2 talvez 1,5%, um FEL 3,5%, se tanto. Agora, obviamente, existem outras contas identificadas como engenharia, que às vezes agregam um pouquinho, por exemplo, fazer a sondagem para gerar informação, essa sondagem muitas vezes é classificada na conta de engenharia, de desenvolvimento de engenharia. Então, isso aí às vezes engorda um pouquinho esse percentual, mas dificilmente passa de 10. É esse o dado que eu tenho também, né, de 5% a 10% às três fases. Jim, mais algum comentário? Eu não vou descuidar com isso, não, eu acho que é um benchmark razoável. Excelente. Então, passando aqui para frente, tem uma pergunta do Edgar, Mantilha. ele fala, além da metodologia FEL, existem outras praticadas no mercado? Se sim, quais são? Alguém quer responder? Eu acho que às vezes o conceito, né, que às vezes é o que eu chamei de metodologia engenharia estejada, né, é o que se faz normalmente, às vezes até intuitivamente, sem que se tenha às vezes aquela metodologia bem definida em pequenas empresas, empresas, não como a Vale, né, que tem um concurso de projetos, né, a empresa tem um projeto que vai ser o único projeto nos próximos 15 anos, mas é comum que as empresas desenvolvam seus processos, por exemplo, a Anglo-América tem um Anglo-América Way, a Missur, né, que a dona do Taboca tem o Missur Way, então, de um modo geral, as grandes empresas, as grandes corporações, elas usam essas informações naquilo que lhes é conveniente, naquilo que faz sentido para a prática daquela corporação. Então, por exemplo, se você pegar lá a Bolsa de Toronto, né, que ela tem, ela tem uma metodologia, não é que tem uma metodologia, tem a N.I., sei lá, 43-101, ela estabelece o que é que tem de ter um determinado estudo de engenharia, começando, obviamente, desde a mina até chegar na parte de comércio, né, de geologia, o que for, confirmação de reservas, e essa, ela tem uma regrinha, ela está publicada ali, da Bolsa de Toronto, que falar e cada uma das fases lá gera mais valor quando a pequena empresa quer fazer um IPO, se ela foi classificada com PAA, com PFS, com BFS. Então, existem sim, né, mas isso aí é muito livre, não é norma não, eu acho que cada empresa tem que ver o que é bom para ela. Excelente, dia, mas tem o PRISM, que é para Sustainable Management, né, o PRISM 2, muito usado na Inglaterra, o PDI, métodos ágeis também, que a gente utiliza de forma complementar ao FEL, quando a gente tem muita indefinição, e o CII, né, a Dedé também gosta bastante do CII, tem muito procedimento importante e interessante para seguir, e também a ISO 16000, pus por escrito aqui para vocês terem, né, pegarem mais fácil. O importante realmente dentro do portfólio de cada empresa, né, é entender o que é bom para ela, porque às vezes vai criar um engessamento, né, que não, se você tem, como a Vale tem, 15 20 projetos, talvez igualmente atrativos, você tem que fazer uma escolha, é importantíssimo isso agora, cada empresa tem que, de fato, ter a sua liberdade, né, isso não é uma imposição, é uma liberdade, é uma ferramenta que está aí para ser usada para que aquela empresa tenha o melhor resultado. Excelente. Tem uma pergunta do Tobias Cabral, ele fala, quais são as principais falhas fatais em um projeto? O que vocês acham? Eu costumo falar o seguinte, falha que você conserta, não é fatal, né, porque tem muita coisa que a gente conserta, né, a gente fazia falhas que você não reverte, né? Exatamente, mas, na minha experiência, eu enxergo as falhas fatais muito associadas à caracterização do minério, geologia, desde a geologia até a caracterização tecnológica, a geometalurgia, a distribuição, então, talvez não falha fatal, mas surpresas ruins, boas acontecem, mas a maioria ruim, e realmente você investir muito e na auto-CVC não tem a reserva, isso aí a gente já viu acontecer, agora, já aconteceu conosco, por exemplo, você tinha uma expectativa baseada na sondagem de ter uma determinada competência no sol, na hora que escava, você vê que aquilo não se reflete, então, você tem que tomar uma providência, mas não é uma falha fatal, houve uma falha, houve uma falha na pesquisa, mas você reverte, você chega ali, está querendo, faz o que precisar fazer, e vida que serve, mas, assim, na minha experiência, o que eu considero, o que eu já vi de falha fatal, está sempre associado, é aquilo que você não domina, a natureza. Coisa do associado ao território também, é cavidades de alta relevância na área da mina. que você aparece de repente, não tem como você consertar com a engenharia. É, não tem como, são coisas naturais que fogem ao seu domínio, elas podem levar a falha fatal se você não tiver a pesquisa devidamente orientada e completa. Sim, eu falaria, desenha um projeto que não é bem considerado no corpo mineiro, então, muitas vezes, alguém tem uma ideia que eles, o projeto que eles querem fazer e não deixa o mineiro indicar, comunicar como vai ser o projeto, ter uma ideia de um processo que eles querem implementar ou a escala do projeto sem pensar, não, primeiro, que o mineiro que você tem e deixa tudo fluir. Os outros dois fatais são falta de adaptação. Quando você recebe informação nova, você tem um plano, você vai seguir esse plano independente de novas informações. a gente não sabia no início, mas você aprende novas informações, precisa adaptar. E terceiro, a fatal é a comunicação. Muitas vezes, falta de comunicação para todas as hiércicas e silos horizontais dentro de um projeto. Essa cria essas fatais. Excelente, excelente, pessoal. Vamos avançar aqui porque tem muitas perguntas, tá? deixa eu ver uma aqui. Bom, tem uma da Vânia que é interessante. Ela pergunta, se fosse o caso de definir o grau de senioridade das equipes, as fases mais iniciais deveriam ser as de maior senioridade? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. É onde se cria, né? Num projeto detalhado, primeiro que você num projeto detalhado que partiu de um projeto básico, um conceitual bem feito, você não vai ter mudanças. Então, mudanças conceituais não vão existir. e a partir daquele modelo de detalhamento, o detalhamento em si não é que seja simples, não estou querendo diminuir a responsabilidade ou o que for, mas vamos dizer assim, você tem um volume de mão de obra muito maior e essa mão de obra é menos qualificada tecnicamente. Você tem um uso, às vezes, muito maior de software, de cálculo, software para calcular base, só para calcular estruturas, só para calcular não sei o que, esquemas elétricos, do que realmente a participação individual de um profissional de engenharia. Então, o profissional de engenharia mais sênior, mais competente, maior expertise, tem que estar no lugar onde ele vai agregar mais valor, que é no comecinho do projeto onde tudo é definido. Depois, dali para frente, é relativamente mais controlável com um nível menor de senioridade. Excelente. Tem uma pergunta aqui, eu vou pedir para o Tim tentar responder. O Clay, ele fala qual a recomendação do gerenciamento do projeto PCM ou EPCM para o sucesso do projeto? Olha, eu vou responder coisas que eu tenho mais conhecimento. então, eu não vou realmente responder essa pergunta, eu acho que são maneiras de abordagem, eu acho que Dede tem opiniões nessa, que são opiniões fortes, mas, olha, eu te falo de novo, a comunicação gestão disciplinada são as coisas mais importantes e vou deixar Dede, acha que abordar essa que ela tem algumas opiniões assim. Na verdade, não é nenhuma opinião minha, é uma constatação do que se faz aqui no Brasil. É o que que se faz aqui, como que se faz? Você faz uma engenharia, você compra uma engenharia, aí o cliente normalmente faz todo o procurement, ele não deixa esse procurement para ninguém, aí você contrata uma gerenciadora e você contrata uma construtora. Então, você tem quatro stakeholders grandes aí, mais o cliente ali, e isso realmente exige uma dificuldade, exige um esforço maior para a integração e isso exige mais afinidade e dificuldade, né? Porque assim, o assunto que já está rolando é assim, funciona aqui, é assim, é feito aqui. A gente já teve oportunidade de trabalhar em algumas projetos EPC que funcionaram muito também, funcionaram bem, ou um projeto tipo EPC, que não foi claramente designado essa forma, mas que funcionam bem, por quê? Porque as decisões são tomadas de uma forma mais rápida, agrega rapidez ao processo, então, eu gosto dessa solução, mas eu acho que os nossos clientes não estão preparados para ela, os clientes brasileiros nossos aqui, na mineração, isso é comum em outras indústrias, até a própria EPC e até a própria O EPC é meu próprio EPC, igual eu falei, o cara indiano mandou 10 quilos de minério para mim, queria que eu entregasse uma planta para ele, queria saber quanto que custava, tem dois desse jeito no mundo, mas aqui não tem não. Está certo. Vamos avançar, então, aqui tem mais perguntas. Temos cinco minutos ainda de webinar. Tem uma pergunta da Rita para o Jim, considerando a abordagem apresentada por você, ela é efetiva para uma prática comum no Brasil, onde a engenharia e gerenciamento de um projeto é feito por empresas diferentes? Olha, funciona com uma empresa integrada, eu já fiz essas abordagens quando o Hatch era empresa de engenharia, eu também fiz quando outras empresas eram empresa de engenharia, funciona nas duas maneiras. A coisa importante, quem está questionando precisa ter independência, agir como dono do projeto, ser honesto sem condições. Se você tem essa habilidade, você pode fazer ou integrado ou separado. eu tenho sucesso fazendo dentro da Hatch porque eu tenho integração com os membros da Hatch quando a Hatch é empresa de engenharia, mas pode fazer os dois. Às vezes cria conflito, sim, mas olha, se todo mundo, todos interessados está focado em integrar ou maximizar o valor para cliente, o dono do projeto, funciona nas duas maneiras. tem muito a ver também com a forma como o cliente conduz isso e promove essa integração. Tem que ter uma liderança corte. Excelente. Vou fazer mais uma pergunta só e a gente vai seguir para o encerramento. Vou pedir para a Gisele responder. Gisele, a pergunta é a seguinte, quais critérios são possíveis de serem estabelecidos para definir os pesos das diferentes áreas que precisam ser consideradas nos empreendimentos? Ela citou aqui negócio, meio ambiente, comunidade, eficiência energética, viabilidade econômica e retorno sobre investimento com domínio tecnológico. Esses critérios, repetindo, quais são os critérios possíveis de serem estabelecidos para definir os pesos dessas áreas dentro de um projeto? Interessante essa pergunta porque eu nunca parei para pensar em pesos das diferentes áreas, não. Exatamente, cada projeto é único, as coisas não variam muito. E você pode talvez achar que tem uma área que tem peso menor e ela matar seu projeto, mas eu diria que o negócio é muito importante, esse alinhamento que eu falei muito durante minha apresentação, esse alinhamento com os objetivos do negócio. Meio ambiente, comunidades, é muito crítico porque mata o projeto, que são questões territoriais, eficiência energética, no caso da Vale, está alinhada ao negócio, então seria a mesma coisa, viabilidade e retorno sobre o investimento com certeza é importante, mas aliado a todos os outros fatores, o objetivo do negócio inclusive. Excelente, eu agradeço a todos vocês pela presença, todos os participantes também, minhas perguntas foram excelentes, as apresentações, as perguntas, o debate foi excelente e eu vou passar agora a palavra para o presidente executivo da BN, o Oracídio Leal Barbosa, para fazer o encerramento do nosso webinar. Boa tarde a todos, eu vou começar cumprimentando a minha conselheira Vânia Andrade pela coordenação do tema aqui que é muito importante, ela é a grande representante da área de mineração na BM, a BM é a Associação Brasileira de Metalurgia, Material e Mineração, então grande parte dessa mineração se vale com a Vânia, com a participação dela. Nós temos a Ana Cristina que é a nossa, também, que apoia a realização desse evento também, que é muito importante. Mas, professor Douglas, muito obrigado pela sua condução aí, foi excelente e eu fiquei impressionado, eu sou engenheiro, siderurgista, muito siderurgista, e isso aqui foi uma aula de projetos que vocês, a Gisele, a Dedé, a Dedé e o Jim apresentaram para a gente aqui. Eu acho que esses conceitos que vocês passaram, acho que valem para qualquer situação, não é só na mineração, eu acho que o projeto todo, é de siderurgia ou uma metalurgia qualquer, também, são projetos que tem que levar em consideração todos os sistemas, sistema de informações que vocês passaram aqui, confiabilidade, saber o que tem no minério, a Gisele falou assim, a rocha é diferente, tudo é diferente, ainda mais na condição de vocês. Vocês estão aí em Minas Gerais, a variedade que tem de minério em todos os estados, é muito importante, agora imagina no Brasil todo, isso aqui é uma riqueza muito grande, mas eu fiquei muito feliz de estar participando com vocês aqui, aprendi muito, eu tomei nota de muita coisa de vocês aqui, eu saí lá mais seguindo da minha vida ainda para alguma coisa. Muito obrigado, Ivânia, mais uma vez, minha querida, muito obrigado, e obrigado para vocês aqui, é um prazer em conhecê-los, e espero que, nós temos um evento que vai acontecer agora, no dia, nós temos dois eventos agora próximos, dia 3 de maio, nós estamos inaugurando na nossa sede um espaço cultural, que tem patrocínio da Vale, dentro da mineração tem a Vale aqui, CBMM, estão participando, e também, então, a primeira amostra que vai ter nesse espaço cultural vai ser uma amostra de minérios, que vem do Museu da Gerdau em Belo Horizonte, e teve o professor da UFMG, agora fugiu, meu nome aqui, dele aqui, que ajudou a criar esse sistema de todos esses minérios, acho que vai ser muito importante para a sociedade aqui em São Paulo conhecer a diversidade que a gente tem de minérios aqui no Brasil, e o segundo evento importante que a gente vai ter é dia 7 de junho, nós vamos começar o nosso sexto ABM Week, é um evento que nós temos, vão ter 817 trabalhos que vão ser apresentados em 20 salas paralelas, um grande auditório, três mini auditórios, com temas diversos, que vai desde a mineração, até o final de linha, com o uso dos nossos metais processados, então, eu acho que vai ser um evento muito importante, a gente tem já, acho que devemos mais uns dois, três dias, nós vamos estar soltando a programação toda aqui, quem tiver interesse aqui, nós estamos na fase já de receber inscrições, e vai ser muito, muito rico, eu acho que é um evento ímpar, depois dessa pandemia, nós ficamos dois anos sem realizar esse evento, e nós estamos voltando com a corda toda, eu acho que nós estamos muito animados, e acho que vai ser um sucesso muito grande, eu espero contar com vocês aqui, presencialmente, para a gente poder se conhecer pessoalmente. Muito obrigado para vocês, muito obrigado, doendo a mais uma vez, muito obrigado aí, um abraço para todos.